A brisa me levou Como é doce ser criança outra vez E me atirar nos braços da alegria Quero me entender na minha imaginação E brincar na ilusão Vem de lá, oh criançada Que hoje eu tenho a grata Pois o tempo já chegou Vem de lá, oh criançada Que hoje eu tenho a grata Pois o tempo já chegou E nesse reino encantado Participa e aplode Embala na rede do tempo Feliz sonhador Por criança e por sorrir Arranco do peito um aplauso E num abraço tenho homenagear Hoje A alegria do palhaço Na tristeza tá o laço E pra minha escola cantar A brisa me levou para o reino encantado Onde eu disse que menino rei Vem de lá, oh criançada Vem de lá, oh criançada Que hoje eu tenho a grata E me atirar nos braços da alegria Quero me atirar nos braços da alegria Quero me perder na minha imaginação E brincar na ilusão Vem de lá, oh criançada Que hoje eu tenho a melada Pois o tempo já chegou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem de lá, oh criançada Que hoje eu tenho a melada Pois o tempo já chegou E nesse reino encantado Participais a aplausos Embalada na rede do tempo Feliz sonhador Com criança e com sorrir A branco do peito um aplauso E num abraço tenho homenagear Hoje A alegria dos palhaços Na tristeza da rolaço Vem de lá, oh criançada Corraio, só o atingir Suspende a lua, atingir Salve o palhaço Que tá no meio Corraio, só o atingir Suspende a lua, atingir Salve o palhaço Que tá no meio Na rua A brisa me levou Para o brilho Vem de lá Corraio, só o atingir Corraio, só o atingir